Fala! Aí! Pessoal! Bem-vindos! Droga! Vem no Xtreme! Ai meu Deus! Eita! Já começou então? Vamos lá! Bem-vindos a mais um vídeo aqui! Eu sou o Miguel Jake! 3 horas do vídeo tocando a briseta do Mafio! Uh! Fala aí pessoal! Mafio aqui e o Backlog! Uh! Pessoal! Fala aí! Mafio aqui! Uh! E a Ken aqui também! Oi! E o Rodrigo! Mano vai de me chamar de Rodrigo velho! Mano vambora que eu quero jogar esse jogo logo mano! Vamo vamo! Vai! Ó já tô... Toma então! Já tô procurando um gerador já mano! Tá procurando um gerador? Já tô procurando um gerador! Oi! Já achei um gerador! Oi! Aqui! Aqui! Vira pra direita aí quem pulou a janela! Ai ai ai! O que aconteceu aqui? Tem pessoa minha ou não de... Bingo Bell? Não! Volta! Volta de boné vermelho! Vira direita! Bingo Bell! Eu não tô aqui não! Dingo Bell! Dingo Bell! Cadê? Caraca! Cara, eu falei com o cara de boné vermelho e o cara de boné vermelho passou direto! É engraçado que as pessoas tomam um porrada e vêm na minha direção véi! Eita! São né? Ela quer um abraço! Valeu aí cara! Ela quer um abraço! Que conforto! É que tipo assim... Eu bati a madrinha na cara dele! Ah! Você nem ligou pra mim! Que ele é um cara que você continua no gerador! Que louco rapaz! Don't leave! Sai de perto! Entendi! Demônio! Que que era que tava aqui? Olha aqui esse rapaz! Caraca! Ah! Esse rapaz aqui! Nossa! Dei vontade de coçar a orelha bem na hora que aparecer o bagulho! Caraca! Por que que o barulho tá pra mim? Tá dizendo que tu tá me seguindo mas tu não tá não! E aí quem que é esse vilido aqui? Opa! Perdi de vista já! Eu tô te vendo! Eu tô... Você tava na minha vista ali mano! Tô igual o Kakashi sensei! Me meto na fumaça e te dou um díblio do Ronaldinho! Ai meu Deus! Que? Que? Meu Deus meu Deus! Tem aqui o Ronaldinho! Tô igual o Kakashi sensei! Me cura aqui! Me cura aqui! Cadê o moço do gerador? Que moço do gerador? Não tá na rua nenhuma e crua! Tu não vai me pendurar aqui nem como se eu fosse carne crua! Nem que a vaca tuça pô! Não! A vaca tuça aí ela morre! Não tô nem aí! Fico no single bell no wiggle wiggle aqui e nós vai tentar fugir! Ui! Ui! Caraca! Essa foi ninja! Não não! Oi! Essa foi ninja! Eu curti falar! O disco voador tá correndo atrás do meu amigo que tá machucado! Que droga! Eu achei que tu tinha visto outra pessoa! Não! Não! Eu que vi! Meu amigo veio aqui! Me curei! Me curei! Claro! Obrigado por soltar uma fio aí! E larga! De nada! Meu amigo o rapaz me ajudou a fugir! Tô louco! 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 ai meu deus nossa que susto velho como é bom da juca no renan ai ta suado cara caraca caraca eita caraca calma ae calma ae eita criação eita criação o que ta acontecendo ai em cima ae opa o ae o ae o o ae ae o ae ae Achei Gente, o que ta acontecendo? Eu nunca joguei, é bom o bicho É bom Nossa senhora ferrou Pera ai Jingle bell rapaz Jingle bell, Jingle bell Renan é um lixo I'm fine, it's the wine I'm fine, it's the wine Que? I'm fine Sony Blaine Sony Blaine, quem que fala isso Sai Renan É o inutilismo É o inutilismo Tchau Oh Ai meu deus O cara fica explodindo Oh peguei Como assim não Ai foi mal amiguinho, colega Ele é Brax Ai Ele é Brax Quem é esse aqui, a Kendi que ta comigo? É Oi Kendi O que? O que? Opa, ele errou Vamos embora aqui, eu sou o mano Tá ligado? Eu faço o gol e passo a bola Amanhã Ajuda aqui o moço Me ajuda moço O carro Eu fiz a espera Eu esqueci de apertar o espaço Não, fez não, ta susto Ta susto e quente Obrigado moço Olha o bichão Eu só queria consertar minha costela Beleza cara Ai como assim? Que susto Aquele é a Brax Que bicho velho cara Oh louco achei Outro Vá tem aqui Kendi Tá susto Vai vai brincar eu Aquele Douglas Eu vou brincar ali Mas eu também quero brincar um Nois Valeu brotheragem Vou te falar o que que aconteceu Tô ficando no motor aqui Acho que anoiteceu Envelheci Com acertar nesse motor eu consegui Eu quero dar umas brincadas aqui Tá cantando, tá disfarçando Douglas, cê dai Douglas O Renan já tá panguando O Renan foi pra aí Douglas Ele tá parrendo já Consertando um contorno Meu nome é Mafia Eu vi ele passando invisível Do meu lado mano Cadê? Vai pra porta Vai pra porta Olha a porta Death? Como assim? Tá gravado hein Tá gravado hein Chucada foi aquela rapaz O Renan tampou O Juks do século agora hein Oi moço Que tipo é aquele rapaz Mas aí não deu Que tá verificando o caixão Sou eu Oh tem um cara me perseguindo Oh medkit Olê Ah não acredito não Eu não posso ir mais pro progression não Então vem cá vem cá Eu gostaria que vocês viessem aqui né de lá Eu não Tu gosta de você? Eu não Olha os cara Os outros de branks Olha o monstro ali do lado ali O monstro tá aqui na direita da gente gente Tá aqui na direita Só corre vem 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 Ué mas ele não tá com o moço no ombro 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 não Better help me Preta pra sobremesa Ouço ao do homem Better help me Ele tá guardando o caixão R друга Vamos lá Agora Nossa Renan você cega Não sou não Eu vi esse menino aqui Pô louco Ahh bosta A bosta Douglas eu sinto muito eu não vou te salvar não Douglas eu sinto muito eu não vou te salvar Mas vizinho menos Pelo do céu Por favor Pelo por favor me Posso me ajudar Help, help God, Mother of... Olo! Não, sai também! Galera, preciso de ajuda. Cadê vocês? Aê! Errou! Por que que não tem ninguém aqui? Errou! Como assim? Que lag? Vocês estão na outra porta? Vai, vai, corre, corre, corre! Não! Quem é você? Run, 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 run! RUN! Não, velho! Ah, velho! Que nois é, chitão! Então, galera, eu já morri, vai lá, é a terceira minha vez no gancho, podem fugir. Essa é a tua vez? Se vocês forem embora pra curtir, aquela festa, aquele abraço, sabe como é que é? Aquele é a Brax. É sério? Você vai morrer mesmo? Vou morrer, vou morrer, terceira vez no gancho, não tem nem espaço mais. Então, vou logo pra saída, mano, que eu sou maluco. Vai logo pra saída. Vai, corre mesmo, rápido. Eu tô meio que ferrado aqui, tá ligado? Aquele... Só pode só. Aquele abraço... Matthew, você vai tá sempre no meu coração, cara. Não! Que que vai tá sempre no coração? Eu falo pra tu, deixei no papel. Aqui se chama visão periférica. Ai, ai, ai! Um, um, um! Um, 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 um... Um, um, um! Um, um, um! Um, um, um! O negócio me puxou, eu já tinha passado! Não, não! Only the glass, backlocking, nunca mais. Toma! Pera aí. Nossa, demônio, não. Ai, desgraçado, mano. Adios, meu amigo. Adios, my friend. Vou morrer. Não, não vou morrer não, mano. Eu tô vivo. Primeira vez que eu ganho ganho. Ah, não? Você é o Campero. Eu sei que ele tá por aqui. Ele tá camperando, Only. Vai embora, vai embora. Ganha pela gente. Vai embora, Only, porque aqui é o Campero. Rafa. Pode ir, mano. Rafa. Oi. Tenta pelo menos... Tenta o Wiggles dar sozinho. Nossa, se fugisse. Eu já fugi uma vez, uma filma pegou de volta. Ah, o Douglas já morreu. Vamos ensinar logo. Douglas já morreu, ele fugiu. Deixei naquele papel. É nóis. Mano, é o seguinte. Perspectiva de monstro, no canal do Milk. Perspectiva de survival, no canal do Mano Backslock. É nóis. É nóis. Então... Geral participando aí, obrigado. Inclusive eu. Obrigado, Backslock. Ah, nada de nada. O vídeo dos dois vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Né, Milk? Tá aí, mano. Então é nóis. Valeu, falou aí. Fui! Deixa o like. Não, é sério, pessoal. Por favor, deixa o like.